Um homem, ele tentou entrar na penitenciária, no presídio masculino aqui de Três Lagoas, com droga, sabe onde, gente? No creme dental. A polícia civil de Três Lagoas prendeu um indivíduo de 31 anos que tentou entrar no presídio de segurança média de Três Lagoas com porções de maconha. A droga estava escondida em tubos de creme dental. A prisão aconteceu na tarde do último domingo, quando a inteligência da polícia civil estava monitorando o cidadão. Ao ser descoberto, o mesmo alegou que estava fazendo um favor para um rapaz que pediu para que entregasse alguns objetos e negou saber da existência da droga. Em investigação, a polícia civil conseguiu localizar o verdadeiro dono da droga, um homem de 26 anos, o qual confessou ter preparado a maconha e introduzida nos tubos. O mesmo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à penitenciária referida.